Senhor presidente, Thiago Oliveira em exercício, cumprimento todos que se fazem presentes, vereadores, vereadora. Nos apavora, senhor presidente, alguns discursos sem fundamento. Se tem um animal na rua, senhor presidente, existe uma doença que pode ser transmitida para as crianças. Não adianta a criança estar bem alimentada, estar bem agasalhada, se de repente ela vai brincar num parquinho, contrai uma doença e ali ela falece. Nós temos que fazer um controle desses animais. Me estranha, senhor presidente, o vereador, com o discurso agressivo de seu colega, porque nós defendemos uma causa. Uma causa que tem inúmeras outras pessoas abnegadas, que trabalham diuturnamente para a proteção animal. Concomitantemente, se o vereador estivesse aqui no plenário, poderia estar escutando esse discurso. Concomitantemente, vereador, que é, paralelamente, nós podemos tranquilamente trabalhar em prol das crianças e em prol dos outros setores que estão deixados de lado em alguns pontos. Então, senhor presidente, não é discurso de agressão contra vereador que apoia animal, que apoia protetores e protetoras, que vai deixar de eu estar atuando. Não é golpe baixo, senhor presidente, de tirar vereador no supetão, enganando o desembargador, é que vai me calar, senhor presidente. Não é através de ofuscar a verdade, é que nós vamos conseguir impor um discurso que muitas vezes é uma falácia. Muitas vezes é perfumaria, no qual nós temos que entender e compreender que a logística societária, ela é um trabalho que deve se trabalhar erga homines, senhor presidente. Para todos, se há compreensão da nossa função de parlamentar. Senhor presidente, agora representando a mesa diretora, em exercício, Thiago Oliveira, depois de toda essa turbulência que está acontecendo na minha vida política, eu só peço que a mesa diretora cumpra com o meu direito, que me garanta o meu direito como parlamentar. Que a partir de 88, os municípios foram delegados como entes federados, que até então nós não éramos entes federados, não tinha uma lei orgânica, não tinha um regimento, não tinha estrutura, não tinha respeito, e que hoje deve ser garantido todo e qualquer direito um parlamentar, senhor presidente, eleito democraticamente, sem dar nada para ninguém. E que muitos indagam, senhor presidente, como é que eu caí no golpe do vigário? Como é que um cara inteligente, um cara formado, pode cair num cavalo de Troia? Eu digo para vocês que estão nos assistindo, que ninguém em sã consciência acreditaria que alguém que entrega, empenha a sua palavra, senhor presidente, hoje não, hoje é negada, mas mesmo a quem empenha uma palavra com um documento assinado em cartório, liberando seu afiliado, ninguém acreditaria que contestaria as suas próprias palavras. Isso não tem lógica dentro do sistema, mas na política tem, senhor presidente, na política tem. Mas nós vamos aprendendo, nós vamos compreendendo essa logística e nós vamos buscar, sim, todos os entendimentos jurídicos, posicionamentos, e que seja garantido apenas o direito de um colega de vocês. Muitos torceram, soltaram fogos de artifício quando eu tive a perda do mandato decretado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Outros se solidarizaram com a minha pessoa porque entendem um trabalho que deve ser feito em prol do fortalecimento desse poder. E que, no artigo 1º da nossa Carta Magna, nos deixa bem claro, perdão, no artigo 3º, separação dos poderes e que deve ser respeitado. Nós temos o posicionamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, perseguido porque lutou contra mensaleiro, que mensaleiro hoje está livre, mas quem trocou de partido hoje é perseguido. E mais, o presidente disse que nunca votou contra a perda de mandato parlamentar por infidelidade partidária. Muito obrigado.